Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Olha só como a vida é, Clóvis. O petróleo é fonte de várias substâncias. Até do detergente. O mesmo detergente que é usado pra limpar o petróleo derramado em acidentes. Ah, a gente já viu isso nas nossas teleaulas. Não é bom estudar Química. A gente passa a ver a vida de uma forma diferente. Eu até já sei como funciona o detergente biodegradável que eu uso em casa. Depois da nossa última teleaula, eu só uso detergente biodegradável. Engraçado, quando a gente fala de petróleo, as pessoas logo vão pensando em gasolina e óleo diesel. Mas o petróleo é matéria-prima pra fabricação de muitos outros produtos. Os plásticos, por exemplo. É verdade! Tem um montão de coisas que é feito de plástico que a gente usa. Eu estive pensando... Será que todos os plásticos são iguais? Isso é o que a gente vai aprender na nossa teleaula de hoje. Hoje, na nossa teleaula, você vai conhecer vários tipos de plásticos e suas propriedades. Vai aprender que existem plásticos que amolecem com o calor e plásticos que não amolecem com o calor. Vai ver também como se organiza, observações que a gente faz. E entender a importância da reciclagem de plásticos no mundo atual. Assuntos super interessantes. Esses saquinhos são bons porque conservam a revista novinha, mas juntam um pó... Bom, como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Se bem que no caso dos plásticos, as vantagens ganham. É verdade, porque tem um montão de coisas de plástico que nós usamos. É, hoje em dia o plástico substitui quase tudo. Madeiras, vidros, tecidos e até papel. Muitas coisas que eram feitas de metais antigamente, hoje em dia são feitas de plástico. Portanto, devem existir vários tipos de plásticos. Eles são parecidos em algumas coisas, mas são diferentes em outras. Mas como será que é isso, Clóvis? Bom, eu não sei, mas eu vou dar um pulo naquela fábrica de plástico, falar com meu amigo e vou descobrir. Ah, então vai logo, Clóvis. Vai, 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 vai. E nós vamos começar a nossa teleaula logo, porque eu já estou super curiosa. Vamos aproveitar estes objetos de plásticos para conhecer alguns tipos de plásticos. Olha só a variedade de usos dos plásticos. Cada plástico tem uma aplicação, de acordo com suas propriedades. Vamos conhecer agora alguns tipos de plásticos. Olha só, este aqui é nosso velho e conhecido saquinho de plástico. Ele é feito de polietileno. Temos também este potinho de margarina, que é feito com outro tipo de plástico, o polipropileno. Temos também todas estas peças aqui, que são feitas com outro tipo de plástico, o acrílico. E temos também o isopor. Você sabia que o isopor também é um tipo de plástico? E aqui temos esta garrafa descartável, que é feita com um tipo de plástico chamado PET. E além disso, temos o PVC, que serve para fazer canos e tubos, como este aqui. E o nylon, que serve para fazer tecidos sintéticos, como é o caso desta meia. As vezes, o mesmo plástico tem finalidades diferentes, como é o caso do poliuretano, que serve para fazer enchimento de colchões, numa forma esponjosa. E serve também para fazer peças muito resistentes, como é o caso do para-choque de carros. É, o mundo nunca mais foi o mesmo, depois da invenção dos plásticos. Nós chamamos tudo de plástico, mas na verdade existem diversos tipos de plástico fabricados de substâncias diferentes. E mesmo os plásticos fabricados a partir da mesma substância, eles podem ter propriedades diferentes. Depende da maneira como você os fabrica. Os plásticos, eles têm muitas vantagens. Eles são leves, são duráveis e eles não são atacados pela água. Puxa, eu nunca pensei nisso antes. Ah, pois é. Você deve ter percebido também que alguns plásticos, eles amolecem com o calor. Ah, eu cansei de ter plástico durante a criança. Então, isso mesmo. Eles são fáceis de moldar. Quer dizer, você pode transformar o plástico num objeto com a forma desejada, simplesmente aquecendo e prensando num molde. Essa propriedade é tão importante que ela é usada para classificar os plásticos. Ih, como assim? É, você tem os plásticos que amolecem com o calor. Esses são chamados de termoplásticos. Ah, termo. Sei, sempre tem uma coisa assim a ver com o calor, tipo o termômetro. Isso, exatamente. Então, você tem os termoplásticos, que são os plásticos que amolecem com o calor. Mas você tem os que não amolecem. Aqueles que quando você aquece, eles se decompõem. Esses são os termofixos. Pois é, o plástico é fantástico. Tem muitas vantagens. Mas toda vez que eu vejo um freguês aqui da banca arrancando esses saquinhos e jogando no lixo, eu penso cá comigo. Será que o pessoal não podia reciclar esses saquinhos? Isso mesmo. Reciclagem. Reciclagem. Repetição de uma operação sobre uma substância com o fim de melhorar propriedades ou aumentar o rendimento da operação global. Sabe por que eu penso em reciclagem de plástico? Porque eu me lembro da primeira aula do Telecurso de Química. Lembra? Aquela poluição toda por causa de um produto. O estireno, usado para fabricar plástico. Tinha um montão de gente sofrendo por causa da poluição provocada pelo vazamento de estireno de um navio. Lembra? Ah, eu me lembro também de uma reportagem que eu vi outro dia na televisão. Em Angra dos Reis. O pessoal da região resolveu fazer um mutirão para limpar o fundo do mar. Eles mergulhavam com um sacão de lixo e ficavam recolhendo os objetos de plástico. Eu fiquei tão impressionada. Aquele plástico todo lá no fundo do mar. E o pior é que os plásticos são muito duráveis. Ficam ali por muitos e muitos anos. A reportagem deixou bem claro. Os plásticos são poluentes bastante sérios porque não são atacados nem pela chuva e nem por micróbios. Por isso não são destruídos. E as pessoas jogam cada vez mais lixo no mar, nos rios, na terra, em todo lugar. Já pensou? Que mundo estamos deixando para os nossos filhos e netos? Por isso é importante não jogar fora artigos de plásticos. Mas sim reciclar. Ih, o que é isso, Maristela? Sonhando acordada? Oi, eu estava aqui com os meus pensamentos, com as minhas lembranças. Clóvis, será que é difícil reciclar o plástico? A gente joga tanto plástico no lixo. Olha, Maristela, se é difícil, eu não sei. Mas eu sei que é um bom negócio. É um negócio que dá um lucro. Maristela, reaproveitar o plástico do lixo. Mas como é que faz? A gente dissolve o plástico em alguma coisa? Não, não. Dissolver não dá. Isso eu já aprendi. O plástico é muito difícil de dissolver. É verdade. Tem plástico tão macio que parece que vai dissolver em qualquer coisa e não dissolve. Mas se você esquentar o plástico, ele amolece. Eu fiz uns testes lá em casa. Eu peguei vários objetos de plástico da minha cozinha mesmo e pus um pedacinho de cada um sobre uma tampa que coloquei no fogo. É preciso deixar a cozinha com tudo aberto para ventilar bastante. O meu amigo me avisou que os plásticos, quando aquecidos, sofrem uma fumaça mal cheirosa. Por isso, janelas e portas abertas. O saquinho de plástico, o pote de margarina e o isopor derreteram. Ficaram moles. Portanto, são termoplásticos. Mas o plástico do plugue não derreteu. Ficou pretinho, que nem carvão. Ficou um carvãozinho. Portanto, é um termofixo. Puxa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Tem plásticos que amolecem com o calor e tem plásticos que não amolecem. Mas, então, Clóvis, como é que se recicla plásticos? O seu amigo não te explicou? Claro que explicou. Você acha que ia deixar de perguntar logo isso? É, a reciclagem de plásticos não é nada fácil. O meu amigo me disse que os termoplásticos, que podem ser derretidos, até que podem ser aproveitados com certa facilidade, pois também podem ser transformados em outros objetos. Por exemplo, saco de lixo, solo de sapato. Os termofixos já são mais problemáticos. Não podem ser derretidos, só cortados. Por isso, para reciclar, os plásticos precisam ser separados segundo o seu tipo. Não se pode misturar plásticos. Bom, vamos deixar de conversa que nós temos muita coisa para fazer. Ô, eu adoro fazer essas experiências, esses testes em química. O que a gente tem que fazer? Olha, meu amigo me deu esses plásticos para a gente observar as diferenças entre eles. Ou melhor, suas propriedades. Observar suas propriedades. Legal. Vamos ver, então. Olha como esse é macio. Puxa, é mesmo assim. Esse aqui faz barulho quando a gente amassa. Olha, eu observei que esse aqui, quando a gente empurra com o dedo, rasga com maior facilidade. Mas já esse aqui é super difícil de rasgar. É saco de arroz. Mas também imagina se rasgasse saco de arroz no supermercado. Que estrago. Ixi, ah, tive uma ideia. Que tal a gente organizar, escrever no papel tudo o que a gente observou? Assim não vou esquecer de nada quando encontrar com o meu amigo lá na fábrica. É, fica mais fácil. Então vamos fazer uma coisa. Eu observo e você escreve, tá bom? Ok. Então senta aqui. Opa. A gente vai fazer uma lista com as propriedades que a gente observou. Espera aí. Mas como é que a gente vai saber qual é o plástico que tem tal propriedade? Ué, a gente tem que identificar de alguma maneira. A gente faz assim, ó. Na primeira coluna a gente escreve o tipo de saquinho. E na outra as suas propriedades. Então vamos ver. Primeiro, saquinho pequeno. Pequeno. É macio, fácil de rasgar e bem fininho. Macio, fácil de rasgar e fininho. Bem fininho. Isso. Então agora, saco de supermercado. É fácil de rasgar, é durinho e um pouco fininho. Fácil de rasgar, durinho e fininho. A gente coloca assim. Isso. Agora tá fácil. Saco de arroz. Hum. É grosso e difícil de rasgar. Grosso e difícil de rasgar. Isso. Ah, já sei. Mas já posso ir lá falar com o meu amigo da fábrica. Tchau, Manistela. Tchau. Mas como é que a gente descobre se o plástico é reciclável ou não? Eu acho que a gente tem que ficar sabendo pra poder escolher, não é? É uma preocupação que todos devemos ter, você não acha? Observe saquinhos e potes plásticos. Em muitos deles você encontra este símbolo aqui, que é o símbolo da reciclagem. Três setas formando um triângulo. No meio aparece um número, que indica o tipo de plástico. Recentemente foram desenvolvidos plásticos biodegradáveis e fotodegradáveis. Os biodegradáveis são atacados por micróbios e os fotodegradáveis pela luz. Assim eles são destruídos, preservando melhor o nosso meio ambiente. A ideia de apresentar as informações na forma de uma tabela foi muito boa mesmo. Obrigado. E escrever sacos numa coluna e observações na outra foi uma grande sacada. Mas aí eu posso dar uma sugestão? Claro, estamos aqui pra aprender. Ao invés de sacos, é melhor usar amostras. E também existe uma outra maneira de você identificar os plásticos. Por exemplo, você pode usar etiquetas numeradas. Dessa forma você não precisa descrever cada saquinho como sendo pequeno, de supermercado, de arroz, entendeu? Poxa, grande ideia. Como é que eu não pensei nisso antes? Então, por último, é muito importante que as informações sejam o mais precisas e sintéticas possível. Veja só. Você pode reescrever as observações usando o mínimo de palavras. Duro, grosso, fino. E é importante que você sempre escreva as propriedades na mesma ordem. Assim como uma olhada rápida, você pode comparar as amostras. A questão, então, é organizar o pensamento. É, a questão é usar a lógica. Mas por que os plásticos têm propriedades tão diferentes? Não, isso tem relação com a estrutura da matéria. Quando você diz estrutura, é pra dizer assim, se o plástico é duro, se é macio, se ele rasga ou amolece com calor. Então, todas essas propriedades têm a ver com a estrutura da matéria. Mas isso é um assunto que fica para as nossas próximas teleaulas. É, porque na nossa teleaula de hoje nós já aprendemos muitas coisas novas e interessantes. Que tal revê-las? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu vários tipos de plásticos e suas propriedades. E aprendeu que as propriedades dos plásticos têm relação direta com a estrutura da matéria. Também viu as vantagens e desvantagens dos plásticos. São mais leves, mais duráveis, mas difíceis de degradar ou reciclar. E por último, aprendeu como se faz uma tabela com informações de amostras observadas. Agora que eu aprendi, eu vou fazer tabela para tudo o que eu observar. Por exemplo, aqui na banca. E você? Trate também de praticar. Até a próxima teleaula. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri